Olá, pessoalzinho do canal Sala de Aulas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever neste canal, me ajudar, porque este canal aqui é um foco de luz, de educação, ciência, tecnologia, por meio das ciências humanas, tá bom? Ó, vamos continuar aqui com a leitura do nosso quarto de despejo. Vamos lá. Dia 23 de novembro, página 140, 23 de novembro de 1958, Carolina Maria de Jesus escrevia Preparei uns ferros para ir vender no depósito de ferro velho. Dei duas viagens, ganhei 178 cruzeiros. Telefonei para as Folhas, para mandar uns repórteres na favela para expulsar uns ciganos que estão acampados aqui. Eles jogam excrementos na rua. As pessoas que residem perto dos ciganos estão queixando que eles falam a noite toda e não deixam ninguém dormir. Eles são violentos e os favelados têm medo deles. Mas eu já preveni que comigo a sopa é mais grossa. Devido às mocinhas ficarem nuas, os vagabundos ficam sentados perto dos barracão, observando-as. O diabo é que, se alguém agredi-las, os ciganos revoltam, mas a nudez delas incitam. Parece que já estou vendo um bate-fundo de cigano com favelado. Mil vezes os nossos vagabundos do que os ciganos. Dia 26 de novembro, fui pegar água. Olhei o local onde os ciganos acamparam. Eles ficaram só três dias, mas foi o bastante para nos aborrecer. Eles são nojentos. O local onde eles acampam está sujo e mal cheiroso. Um odor desconhecido. 27 de novembro, eu estou contente com os meus filhos alfabetizados. Compreendem tudo. O José Carlos disse-me que vai ser um homem distinto e que eu vou tratá-lo por seu José. Já tem pretensões. Quer residir em alvenaria. Eu fui retirar os papelões. Ganhei 55 cruzeiros. Quando eu retornava para a favela, encontrei com uma senhora que se queixava porque foi despejada pela prefeitura. Como é horrível ouvir um pobre lamentando-se. A voz do pobre não tem poesia. Para reanimá-la, eu disse-lhe que havia lido na Bíblia que Deus disse que vai consertar o mundo. Ela ficou alegre e perguntou-me. Quando vai ser isto, dona Carolina? Que bom, é que eu já queria me suicidar. Disse-lhe para ela ter paciência e esperar que Jesus Cristo venha ao mundo para julgar os bons e os maus. Ah, então eu vou esperar. Ela sorriu. Despedi-me da mulher e já estava mais animada. Parei para consertar o saco que deslizava na minha cabeça. Contemplei a paisagem e vi as flores roxas, a cor da agrura que está nos corações dos brasileiros famílios. Dia 28 de novembro, fui carregar água. Não tinha ninguém. Só eu e a filha do T. A mulher que fica grávida e ninguém sabe quem é o pai de seus filhos. Ela diz que os seus filhos são filhos de seu pai. 29 de novembro, era 11 horas quando eu fui deitar. Ouvi vozes alteradas. Eram duas mulheres brigando. Ouvi a voz do Lalau. É que ele já saiu da cadeia. Já faz três dias que ele estava preso por causa do pato do Paulo. Acho que o Lalau nunca mais há de querer pato dos vizinhos. 30 de novembro, vi um menino mexendo no pé. Fui ver o que havia. Era um espinho. Retirei um alfinete do vestido e tirei o espinho do pé do menino. Ele foi mostrar o espinho para o seu pai. O menino olhou-me. Fui olhar. Pensei. Arranjei mais um amiguinho. 5 de novembro, a Leila contou-me que a filha da dona D está presa, porque seu esposo lhe pegou em adultério com um baiano e tem dois dentes de ouro. Hoje, eu estou estreando um rádio. Troquei o rádio até... Toquei o rádio até as doze. Ouvi os programas de tango. O Orlando ligou a luz. Agora tenho que pagar 75 cruzeiros por mês, porque ele cobra 25 por bico. 6 de dezembro, deixei o leito às quatro horas da manhã. Liguei o rádio para ouvir o amanhecer do tango. Eu fiquei horrorizada quando ouvi as crianças comentando que o filho do senhor Joaquim foi na escola embriagado. É que o menino está com 12 anos. E hoje, eu estou muito triste. Dia 8 de dezembro, de manhã, o padre veio dizer missa. Ontem, ele veio com o carro, capela e disse aos favelados que eles precisam ter filhos. Penso. Por que há de ser o pobre quem há de ter filhos? Se filhos de pobre tem que ser operário. Na minha fraca opinião, quem deve ter filhos são os ricos, que podem dar alvenaria para os filhos. E eles podem comer o que desejam. Quando o carro, capela, vem na favela, surgem vários debates sobre a religião. As mulheres diziam que o padre disse-lhes que podem ter filhos e, quando precisar de pão, podem ir buscar na igreja. Para o senhor vigário, os filhos de pobres criam só com pão. Não vestem e não calçam. Dia 11 de dezembro, comecei a queixar com a dona Maria das Coelhas que o que eu ganho não dá para tratar os meus filhos. Eles não têm roupas nem o que calçar. E eu não paro um minuto. Cato tudo o que se pode vender e a miséria continua firme ao meu lado. Ela disse-me que já está com nojo da vida. Ouvi seus lamentos em silêncio e disse-lhe, nós já estamos predestinados a morrer de fome. 13 de dezembro de 1958, a nortista começou a queixar-se que os seus filhos vão voltar para o interior porque não encontram serviço aqui em São Paulo. Vão colher algodão. Fiquei com dó da nortista. Eu já colhi algodão. Fiquei com dó da nortista. 14 de dezembro. De manhã, teve missa. O padre disse para nós não beber, porque o homem que bebe não sabe o que faz. Que devemos beber limonada e água. Várias pessoas veio assistir à missa. Ele disse que sente prazer de estar entre nós. Mas se o padre residisse entre nós, havia de expressar outra forma. Dia 16 de dezembro, quando eu estava conversando com o senhor Venâncio, presenciei uma cena repugnante. A mulher daquele mulato que mora de frente do senhor, ah, namorando o João nortista, aquele que tem dois dentes de ouro. 18 de dezembro, eu estava escrevendo e ela perguntou-me, dona Carolina, eu estou neste livro? Deixa eu ver. Não. Quem vai ler isto é o senhor Aldalho Dantas, que vai publicá-lo. E por que é que eu estou nisto? Você está aqui porque naquele dia que o Armin brigou com você e começou a bater-te, você saiu correndo para a rua nua. Ela não gostou e disse-me, o que é que a senhora ganha com isto? Resolvi entrar para dentro de casa. Olhei o céu com as suas nuvens negras que estavam prestes a transformar-se em chuva. 19 de dezembro, amanheci com dor de barriga e vomitando. Doente e sem ter nada para comer, eu mandei o João no ferro velho vender um pouco de estopo e uns ferros. Ele ganhou 23 cruzeiros. Não dava nem para fazer uma sopa. Que suplício adoecer aqui na favela, pensei. Hoje é o meu último dia em cima da terra. Percebi que havia melhorado. Sentei na cama e comecei a catar pulgas. A ideia da morte já ia se afastando. E eu comecei a fazer planos para o futuro. Hoje eu não saí para catar papel. Seja o que Deus quiser. 20 de dezembro, dizem que os velhos, Dizem os velhos que no fim do mundo a vida ia ficar insípida. Creio que é história, porque a natureza ainda continua nos dando de tudo. Temos as estrelas que brilham, o sol para nos aquecer, a chuva que cai do alto para nos dar pão a cada dia. E eu preparava para deitar quando surgiu a duca, que pediu-me para eu dar parte do senhor Manuel. Porque ele comprou uma televisão e a televisão captava toda a força elétrica e deixava a favela sem luz. Equívoco. A televisão não estava ligada. Coisa que nunca hei de fazer é difamar o senhor Manuel. É o homem mais distinto da favela. Ele está aqui já faz nove anos. Sai de casa e vai para o trabalho. Não falta ao serviço. Nunca brigou com ninguém. Nunca foi preso. Ele é o homem mais bem remunerado da favela. Trabalha para o conde Francisco Matarazzo. Francisco Matarazzo era um imigrante italiano. Foi um dos pioneiros na industrialização do Brasil. Criador de um dos maiores complexos de fábricas da América Latina. Dia 24 de dezembro de 1958, eu estou com sorte. Tem muitos papéis na rua. Às cinco horas, comecei a vestir-me para eu ir no centro da espírita divino mestre. Recebi os donativos natalinos. Preparei os filhos e saí e ouvi vozes. Estão dando cartões. Corri para ver. Vi os favelados rodeando um carro e o povo correndo para ganhar os cartões. No carro estava apenas o motorista e o povo pedia. Dá um para mim, dá um para mim. O motorista dizia, vocês sujam o carro. Perguntei-lhe, o que é que o senhor está distribuindo? Eu vim aqui trazer um homem. Nem sei o que este povo está pedindo. É que na época de Natal, quando vem um automóvel aqui, eles pensam que vieram dar presentes. Nunca mais é de vir aqui no Natal, disse o motorista nos olhando com repugnância. Havia tantas pessoas ao redor do automóvel que não pude anotar a placa. No centro espírita, a fila já estava enorme. Quando nós chegamos, os dez filhos de uma notícia estavam pedindo pão. A dona Maria Preta deu 15 cruzeiros para ela. Ela foi comprar pão. O senhor Pinheiro, digníssimo presidente do centro espírita, saiu para conversar com os indigentes. Passou um senhor, parou e nos olhou e disse, perceptível, será que este povo é deste mundo? Eu achei graça e respondi, nós somos feios e mal vestidos, mas somos deste mundo. Passei o olhar naquele povo para ver se apresentava aspecto humano ou aspecto de fantasma. O homem seguiu sorrindo e eu fiquei analisando. Quando penetramos para receber os prêmios, o meu número era 90. Eu e os demais ganhamos presentes e gêneros, roupas, chamate, batata, arroz e feijão. O senhor Pinheiro convidou-me para eu ir no centro. Era nove e meia quando nós chegamos no ponto do bonde e fomos ver uns presépios que fizeram na garagem que está vaga. Havia uma placa onde se lia entrada grátis, mas no presépio tinha uma bandeja com cédulas de um a cem. Quando saí, elogiei o presépio. É a única coisa que eu posso fazer. Quando cheguei na favela, encontrei a porta aberta. O luar está maravilhoso. 25 de dezembro, o João entrou, dizendo que estava com dor de barriga. Percebi que foi por ele ter comido melancia deturpada. Hoje, jogaram um caminhão de melancia perto do rio. Não sei por que é que estes comerciantes inconscientes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela para as crianças verem e comerem. Na minha opinião, os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com o povo igual o César quando torturava os cristãos. Só que o César da atualidade supera o César do passado. Os outros eram perseguidos pela fé e nós pela fome. Naquela época, os que não queriam morrer deixavam de amar a Cristo. Mas nós não podemos deixar de comer. 26 de dezembro, aquela senhora que reside na rua Paulino Guimarães, número 13 e 8, deu uma boneca para a Vera. Nós íamos passando quando ela chamou a Vera e disse-lhe para esperar. A Vera disse-me, eu acho que eu vou ganhar uma boneca. E eu respondi, eu acho que vamos ganhar pão. Eu notava a sua ansiedade, curiosidade de saber o que ia ganhar. A senhora saiu do interior da casa com a boneca. E a Vera disse-me, eu não disse, eu acertei. E foi correndo pegar a boneca. Pegou a boneca e voltou correndo para mostrar-me. Ela agradeceu e disse que as meninas da favela iam ficar com inveja. E que ela ia rezar todos os dias para a mulher ser feliz. Que ela vai ensinar a boneca a rezar. E vai levá-la na missa para ela rezar para a mulher ir para o céu e não ter doença que dói muito. Dia 27 de dezembro, eu cansei de escrever e adormeci. Despertei com uma dor, chamando Dona Maria. Fiquei quieta porque não sou Maria. A voz dizia, ela disse que mora no número 9. Levantei de mau humor e fui atender. Era o senhor Dário. Um senhor que eu fiquei conhecendo na eleição. Eu mandei o senhor Dário entrar, mas fiquei com vergonha. O vaso noturno estava cheio. O senhor Dário ficou horrorizado com a primitividade em que eu vivo. Ele olhava tudo com assombro. Mas ele deve aprender que a favela é o quarto de despejo de São Paulo. E que eu sou uma despejada. 28 de dezembro, eu acendi o fogo, fiz água para esquentar e comecei a lavar as louças e vasculhar as paredes. Encontrei um rato morto. Já faz dias que eu ando atrás dele. Armei a ratoeira. Mas quem matou ele foi uma gata preta. Ela é do senhor Antônio Sapateio. O gato é um sábio. Não tem amor profundo e não deixa ninguém escravizá-lo. E quando vai embora, não retorna, provando que tem opinião. Se faço essa narração do gato, é porque fiquei contente dela ter matado o rato que estava estragando os meus livros. Dia 29 de dezembro, saí com o João e a Vera e o José Carlos. O João levou o rádio para consertar. Quando eu ia na rua Pedro Vicente, o guarda do depósito chamou-me e disse-me para eu ir buscar uns sacos de papel que estavam perto do rio. Agradeci e fui ver os sacos. Eram sacos de arroz que estavam nos armazéns e apodreceram. Mandaram jogar fora. Fiquei horrorizada vendo o arroz podre. Contemplei as traças que circulavam, as baratas e os ratos que corriam de um lado para o outro. E pensei, o que é que o homem branco é tão perverso assim? Ele tem dinheiro, compra e põe nos armazéns. Fica brincando com o povo igual gato com rato. 30 de dezembro, quando eu fui lavar as roupas, encontrei com algumas mulheres que estavam comentando a coragem da Maria, companheira do baiano, que se separaram e ela foi viver com outro baiano, seu vizinho. A língua das mulheres é um pavio. Fico incendiando. Fica incendiando. 31 de dezembro, a gente finalizar a nossa leitura de hoje e o ano de 1958. De Carolina Maria de Jesus. Eu passei a tarde escrevendo. Os meus filhos estavam jogando bola perto dos barracões. Os vizinhos começaram a reclamar. Quando é os filhos deles que brincam, eu não digo nada. Eu não implico com as crianças, porque eu não tenho vidraça e a bola não estraga as paredes de tábuas. O José Carlos e o João estavam jogando bola, a bola do Tonico. A bola caiu no quintal do Vitor e a mulher do Vitor furou a bola do menino. E os meninos começaram a xingar. Ela pegou um revólver e correu atrás dos meninos. E se o revólver disparasse? Eu não vou deitar. Quero ouvir a corrida de São Silvestre. Eu fui na casa de um cigano que reside aqui. Quando eu me vê-los dormindo no solo. Disse-lhes para vir no meu barracão à noite que eu ia dar-lhe duas camas. Se ele fosse durante o dia, as mulheres iam transmitindo uma novidade. Porque aqui tudo é novidade. Quando a noite surgiu, ele veio. Disse que quer estabelecer, porque quer pôr os filhos na escola. Que ele é viúva e gosta muito de mim. E eu quero viver ou casar com ele. Se eu quero viver ou casar com ele. Abraçou-me, beijou-me. Contemplei a sua boca adornada de ouro e platina. Trocamos presentes. Eu dei-lhe doces e roupas para os seus filhos. E ele deu-me pimenta e perfumes. A nossa palestra foi sobre arte e música. Disse-lhe que se eu casar com ele, E retira-me da favela. Disse-lhe que não me adapto a andar com caramba. Ele disse-lhe que é poética a existência andarilha. Ele disse-lhe que o amor do cigano é imenso, igual ao mar. É igual ao sol. Era só o que me faltava. Depois de velha, virá cigana. Entre eu e o cigano, existe uma atração espiritual. Ele não queria sair do meu barraco. E se eu pudesse, não lhe deixava sair. Convidei-lhe para vir ouvir o rádio. Ele perguntou-me se eu sou sozinha. Respondi-lhe que eu tenho uma vida confusa, igual a um quebra-cabeça. Ele gosta de ler. Dei-lhe livros para ele ler. Fui ver o aspecto do barracão. Ficou mais agradável depois que ele armou as camas. O João foi chamar-me, dizendo que eu estava demorando. A favela está agitada. Os favelados demonstram júbilo porque findaram um ano de vida. Hoje, uma nortista foi para o hospital ter filhos. E a criança nasceu morta. Ela está tomando soro. A sua mãe está chorando, porque ela é filha única. Tem baile na casa do doutor Vitor. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui, página 149. O ano de 1958, de Carolina Maria de Jesus. Estamos aqui caminhando para a reta final do livro. Falta aqui algumas páginas ainda, mas já está bem mais perto do fim. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever neste canal. Como eu falei no começo, aqui é um pequeno foco de luz, de educação, política, notícias, compartilhamento de saberes. Vamos continuar fortalecendo aqui o nosso canal para que ele sempre esteja aqui presente, tá bom? É meu, é de vocês, é de todos nós. Podendo ajudar no Pix 252-791-61802. Não podendo, só curta, compartilha, se inscreva, traga mais uma inscrição para a gente. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.